Abertura 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 Por isso eu mato o seu cristal Mas eu não sei o que você lança de trabalho Mas me liga meu parceiro Você não tem iniciativa É liberdade de pressão Viru que não é extensiva Mas vai de boa mano Você abanduou É por tudo é extensivo Você não tem extensão Só que isso fica na tua mente Por isso na rival Você não quer ser corotente Você fala, fala, fala Mas não faz por completo É por o seu parceiro Que só pode ser Não mais se liga A pergante é improvisada Você fala, fala, fala Mas no estilo apagado É por nada Mas se liga nos luta E aqui você já sobe Eu não me contore Porque você se liga o homem Ei parceiro Você sabe Que a rima te atinge Como é que ela pode ser Uma vez de 2020 Parceiro Eu ia parando Bota a retrospectiva Por isso eu não quero O meu que acaba Pra tua vida Você sabe Na rima você já vira a porta Te botaram o seu redão Você sabe se fica só Você sabe que eu te mato Te mato com a proposta Você era o índice Já cai Você sabe que você tem a só Mas se liga meu parceiro Eu sou Merlin Fica dentro do seu cano Você é no final Tem minha joia do fim Vai tá te mato Já volto na dor Não É a joia do fim Mas se liga meu parceiro Você sabe A rima é insistente Não tenho a verdade Mas tenho a joia Na minha frente Você sabe Que eu posso improvisar Já te mato com a proposta Mendoza não vale nada O pensamento Existado Me dá a ira De que adianta Você usa sua mente Sendo que só falta Um dia Mais uma travada Perante o microfone Por que você tá ligado Agora você na só Mas se liga meu parceiro Você sabe Na rima tem um incendio A cabeça Você sabe Que é mais verdadeiro Você sabe O que tá no papel Você sabe O que falo É por isso Que a guerra Na rima Eu vou levar Mas se liga meu parceiro Eu sou titio Pode falar Da caneta Que eu nasco Que é mais forte Que o fio Mas se liga Minha chapa Perante a improvisada Pode pegar o papel Não vai aguentar Minha chapa Mas se liga meu parceiro Você sabe Que na rima Sessenta Na rima É tinta Imortal Tipo A pontua Cinquenta Deserte Pingo Você morre No deserto Por isso Aqui na regra Você não faz Mas se liga meu parceiro E agora Você esquece Eu sou deserto Eu sou TF Você toma Na garete Mas é Se liga Só depois Tem que morrer Esperança E a dança Dois